Sejam bem-vindos! Então galera, estamos aqui dentro do turismo. Primeiramente eu gostaria de falar da primeira modificação do trailer, que é a parte da dinete. Quem relembra os primeiros turismos, a gente tinha uma dinete de 1,70 por 70 centímetros de largura. Então agora a gente conseguiu ampliar ela para 1,90. Hoje é a maior dinete dos trailers da Easy nesse tipo de configuração, de assento nesse padrão. Então a gente tem 1,90 por 80 centímetros. É um aumento bem generoso aí nessa parte. Então para quem aí é o casal, mais um filho, o avô, a avó com o netinho. Então tem uma cama aqui muito espaçosa para estar acomodando aí a terceira pessoa. Ocasionalmente o uso da dinete. Certo? Aqui a gente pode também ver a gente ter uma bancada bem generosa aqui no trailer. Então com essa parte que muitos trailers não tem, que é a área seca. Então para você estar tendo uma área de trabalho aqui na bancada da cozinha. Então às vezes o trailer acaba ficando, os espaços são muito pequenos. Então alguns vezes não tem essa área seca e o turismo. Uma grande vantagem é o espaço de bancada que ele tem. Fogão cooktop, duas bocas. Uma cuba bem grande aqui também. Bem confortável. Janelinha aqui para dar um... Para arejar o trailer, para ter ventilação. Lembrando, as janelas são com tela, mosquiteiro e blackout, como eu havia falado antes. Certo? Então a gente tem o blackout e o mosquiteiro. Um balcão também de cozinha bem generoso com gavetas. Então ele tem... O turismo já é bem conhecido com esse fator de bastante espaços. Então tanto na cozinha como no quarto. Então diferente de alguns outros trailers. Um espaço para guardar prato, panela. Mulherada gosta bastante aí de espaço. Certo? Então um aéreo bem espaçoso também. Aqui a gente tem aqui acomodado o micro-ondas. Que também é um item de série nesse equipamento. Itens de série, a propósito, eu queria colocar. Então aqui a gente tem micro-ondas, fogãozinho, torneira fria e o frigobar de 120 litros. Então a gente tem uma travinha aqui, que ajuda bastante aí. Durante a viagem o frigobar não abrir, que isso é um item muito importante. Então a gente tem um frigobar com espaço bem bacana. Trailer também possui aí ar-condicionado de série, certo? Quente e frio, 9000 BTUs. E TV Smart aí de 24 polegadas. Esses são itens que já acompanham o trailer de série, tá bom pessoal? E agora eu vou falar também pra vocês uma das principais melhorias aí do trailer, que é a cama. Então hoje o turismo, ele tem a maior cama de toda a linha da Easy, tá? Então são 1,5m de largura. Eu sou gordinho, eu vou entrar aqui, vocês vão ver, ó. Tem um espaço bem legal, bem confortável. 1,5m de largura por 2m de comprimento, tá bom? Em alguns casos, alguns clientes que são maiores, a gente tem a cabeceira aqui, que também pode ampliar ainda mais essa cama. Se precisar ainda mais de 2m, a gente tem aqui a cabeceira pra você apoiar o celular, carregar, tomadas, iluminação, tomadas dos dois lados. Então a gente faz esse jogo de luzes também, certo? Então pessoal, a cama ficou muito bacana nesse trecho espaçoso, como vocês puderam ver. Aqui o cliente optou pelo climatizador, que é um item que é opcional nesse equipamento, mas vale muito a pena, tá? Então se você tá num lugar que você não tem energia externa, onde você não vai conseguir tá ligando o ar-condicionado, você pode tá usando o climatizador, que ele reduz bastante a temperatura dentro do trailer, ajuda bastante isso, a ventilação dele é muito legal. E esse climatizador que a gente usa, ele tem a função de umidificar. Então dá aquele arzinho fresco dentro do trailer. São essas modificações principais na área da casa do trailer. Mostrar um pouquinho também do banheiro pra vocês. Que também teve algumas melhorias, principalmente que o pessoal pede muito pra gente, qual que é o tamanho do box, qual que é a largura do banheiro. A gente tem um box bem espaçoso agora, que antes nas antigas configurações era 70cm por 70cm. Então hoje a gente conseguiu ampliar pra 75cm por 80cm, então ele ficou mais largo. Tá, então vou fechar a porta aqui pra vocês verem, então eu consigo aqui facilmente virar aqui ó. Então aqui a gente tem um espaço bem bacana. Turismo tem um pé direito legal também, são 2,8m de pé direito. Temos uma clarabóia aqui também, de série. Então tá tomando banho pra sair o vapor aí do chuveiro. Aí que legal. Então é uma clarabóia aí pra tá ajudando sair o vapor. Aqui a gente tem todo o sistema. Outra peça bacana que ficou esse acabamento aqui. Onde agora, antigamente tinha os porta-shampoos fixados no box. Hoje a gente pode tá levando aqui sabonetes, shampoo, certo? Aqui o acionamento do chuveiro. A água quente e fria, com certeza. E também o misturador. Então é por misturador a parte do acionamento do chuveiro. Tá legal? Aqui por dentro do banheiro a gente consegue ver melhor aqui o vaso cassete. Né? Então... Aqui ficou bem legal. Então é bem confortável. Aqui o espaço, como a gente tem 80cm de largura do banheiro. Fica um ambiente aqui tranquilo, eu não fico esmagado, apertado. Então, ficou bem legal também isso no turismo. A gente tem aqui nichos. Também aqui na lateral do móvel a gente pode ver um espaço bem generoso aqui pra gente tá acomodando esses itens de banheiro. Certo? Mas nisso aqui, outro ponto muito legal assim, você entrando dentro do banheiro do turismo, você vê a amplitude do espelho, tá? Então, um espelho bem largo, bem bacana. Agregou bastante valor aqui nesse ambiente, certo? Ali fica acomodado o aquecedor de passagem. Aqui o cliente opcionalmente ele colocou também o aquecedor de toalhas, que é um item bacana e legal de tá incrementando aí no equipamento. Certo, pessoal? E também a duchinha higiênica que o cliente colocou e ficou bem legal também. Então, pessoal, esse foi o turismo que eu apresentei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente. Sigam a gente nas nossas redes. Também se inscrevam no nosso canal, tá? E é isso aí, valeu, obrigado e até mais. Valeu!